Olá pessoal, meu nome é Lucas Dimenes, sou técnico na empresa HIT do Brasil. Hoje vamos utilizar o wafer decorativo HITS, Os Vingadores, com o tema HOOK. Primeiramente, vamos aquecer o ganache e chocolate branco HITS, 30 segundos no micro-ondas, lembrando, sempre de 30 em 30 para não queimar os cristais de açúcar do chocolate. Após aquecer o ganache e chocolate branco, vamos aquecer também o corante para chocolate, que é próprio para trabalho com chocolate. Pessoal, após aquecer o corante para chocolate da cor verde, vamos acrescentar no ganache. Agora vamos misturar o ganache com o corante para chocolate. Ok? Após misturado, vamos aplicar sobre o bolo. Após aplicar o ganache, vamos levar para a refrigeração por alguns minutos. Após retirar o bolo da refrigeração, vamos aplicar o wafer decorativo, utilizando a nossa geleia de brilho neutra premium. Aplique a geleia de brilho neutra premium HITS sobre a bailarina. Após, aplique o wafer decorativo e aplique novamente a geleia de brilho neutra premium HITS sobre o wafer. Como vocês poderão ver, aplicação fácil, rápida e não corre o risco de borrar. Pressione o wafer decorativo sobre o bolo, levemente, já está aplicado. Pessoal, agora vamos utilizar o nosso chocolate maleável para a decoração do nosso bolo do Hulk. Podemos utilizar amido de milho e açúcar de confeiteiro para abrir a massa. Com o auxílio de um rolo. Agora, com o auxílio do cortador, vamos cortar o olho do Hulk. Para agilizar o processo, eu já deixei a sobrancelha e os olhos cortados. Com o auxílio com o pincelzinho com água, vamos passar sobre a sobrancelha e aplicar no cantinho. Ok? Com as duas. Da mesma forma, com a água, com o auxílio do pincel. Já deixei pronta uma fita utilizando o chocolate maleável, 70 cm de comprimento por 3,5 cm de largura. Agora, utilizando uma estaca, vou fazer riscos para dar o efeito de tijolo. Após o efeito de tijolo, vamos aplicar na lateral do nosso bolo. Lembrando, sempre aplicar água para poder colar. É bem simples a aplicação. Lembrando que a emenda sempre ficando no fundo do bolo. Agora, vamos finalizar aplicando o olho do Hulk. Pessoal, nosso bolo está finalizado. Espero que tenham gostado. Até a próxima!